O que que você tá pensando? No que que você tá pensando? Ah, de beber qualquer bebida por aí, né? De beber azeite quente. Cara, todo dia ele vai lá contar quantos litros de vinho que tem. Todo dia? Todo dia o quê? Todo dia você bebe um litro de vinho, é verdade isso? Contar, cara, contar. Pra quem não tem o que conversar, qualquer palavra é boa. Ah. Vamos fazer o vídeo? Se eu beber esse vinho quente, tá certo. Mas eu bebo vinho gelado. Ah. Eu não bebo vinho cru. Você bebe gelado. Gelado. Ah, tá. E pergunta pra você, ela tem uns dois, três copos, que é a lei, ó. Tem dez garrafas. De vinho? É. Dez garrafas? Jura? É mesmo? Eu vou pegar umas oito, então. Tá sobrando aí. Não, não, não. Pega nove. Pode ser? É, pra dar três pra cada um. Eu vou pegar lá hoje, depois eu tiro de lá. Obrigado. É, depois do almoço. Não, agora de manhã. Não, não, não. Agora é meio quente. Meio quente? É, deixa ele esfriar um pouco. Meio quente? Que história que é essa que é meio quente? Meio quente. Aham. Ai, gente. Um vinho? Não, não. Tô brincando. Acho bom. Vamos fazer o vídeo? Vamos. Tô esperando. Ah, você tá esperando? Faz tempo. Ô, meu nego. Três, oito horas e agora já é dez. Então, tá bom. Vamos lá fazer uma live. Tchau, tchau.